Fala galera, de volta aqui para mais um episódio de GTA San Andreas Dessa vez aqui para estar fazendo o roubo do Caligas Na verdade, a gente vai conseguir o cartão de acesso com a namorada do CJ Para isso tem que se encontrar com ela Mas tem os horários corretos, mas antes eu vou estar comprando mais uma propriedade aqui, mais uma residência Que pode ser usada para salvar o jogo manualmente Já que um dos requisitos por 100% é comprar todas as residências Essas que aparecem verdinho no mapa, tem que comprar tudo Vou aproveitar para comprar mais uma, tem bastante, vou deixar para comprar depois Mas eu comprei várias em Los Santos, tem Las Venturas em San Fierro também Mas eu vou estar comprando essa aqui Mas está bem baratinho Residência comprada Isso aqui de comprar a residência para salvar manualmente Ajuda, cada vez que você salva o jogo, se eu não me engano, passa 6 horas Vou dar uma circulada aqui, aqui tem um armário Eu já vou colocar a roupa especial do CJ Aquele traje Deixa eu ver aqui, pode até ter aqui em especial Vou pegar o traje aqui Com esse traje aqui, o CJ fica irresistível O CJ já é um cara irresistível, com esse traje aqui foi melhor ainda Deixa eu aceitar aqui Agora sim eu vou lá para o nosso encontro Deixa eu cancelar aqui, não preciso de mais nada Mas como eu disse, tem um horário certo para se encontrar com a namorada Por isso é importante você comprar uma casa Porque se não estiver na hora certa, você salva o jogo e acaba passando algumas horas Até ficar na hora ideal para você ir lá e dar certo Não me lembro direito a hora Vou pegar o carro aqui e vou lá Se eu não me engano, ela trabalha à noite e ela está durante o dia lá Deixa eu ver no mapa aqui Fica um pouco longe a casa dela Eu lembro da missão que teve que seguir Beleza Vamos partir para lá Se não estiver na hora, eu vou salvar o jogo para estar passando o tempo Nossa, o cara caiu sozinho ali, mano Já chegamos aqui em frente à casa da namorada do CJ Apareceu uma marquinha vermelha ali, quer dizer que ela está disponível, que ela está em casa Vou poder se encontrar com ela Com esses sons que deu para ouvir aí, quer dizer que o... O encontro do CJ foi bem sucedido Mas ainda a Millie não liberou o cartão, não dá para sair duas vezes seguidas, tem que voltar outro dia No mesmo horário Acredito que se eu encontrar mais uma vez com ela, ela libera o cartão Então vou lá salvar o jogo de novo Vou até comprar outra casa aqui Uma casa que fica mais ou menos perto da casa dela, aqui na região Essa localização do mapa Tem uma casa aqui perto, é a mais próxima Vou estar comprando aqui essa residência Residência comprada, agora eu posso salvar meu jogo aqui Tem uma garagem bem grande para engordar meu carro aqui Esse carrão top Que eu achei na rua Vou estacionar ele certinho Bonitinho, cabe até outro ali Se pá, cabe até uma moto Agora sim, vou entrar aqui na minha casa Está salvando o game E depois ir de novo lá na casa da Millie Eu só não posso esquecer daquele traje Estamos mais uma vez aqui na casa da Millie Para mais um encontro Um pouco mais tarde do que aquele dia Mas ainda está no tempo Um pouco mais tarde do que aquele dia I've been a naughty, naughty girl Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh I hope you remember my name E novamente o CJ foi bem sucedido no seu encontro Tanto é que já está recebendo ligação Millie, o que é? Oi Carl, só pedi para dizer que a última noite foi incrível A mesma coisa, baby A mesma coisa Escute, eu pensei sobre aquele pequeno esquema que você me falou Não se preocupe, eu não me contei a ninguém Não mesmo a minha mãe Eu deixei o cartão de cartão e o código de porta no meu quarto Millie, garota, você não vai esquecer isso Eu sei, porque eu estou com um corte, certo? Oh, por certo, baby, por certo Eu vou te dar certo Ok, você deu certo Ah, agora sim, deu certo Ela liberou o cartão Ela não está em casa, mas eu posso entrar aqui Então eu vou aproveitar e pegar o cartão Tem até um negocinho ali, mas o interessante é só o cartão mesmo Que ele pode deixar para lá Você teve o cartão de acesso para o golpe do cassino Agora sim, depois de tanta preparação Vamos colocar o plano em prática Vamos partir lá para o cassino Nossa, vou pegar essa caminhoneta aqui Já aqui no Four Dragons, reparem que tem dois ícones O que a gente quer é o íconezinho verdezinho do dinheiro ali Porque ali é o golpe O outro ícone continua com as missões da história Mas a gente vai fazer primeiro o golpe Vamos lá, precisa de um veículo Pode ser essa moto aqui, vamos lá Vamos lá no cassino O cassino que a gente vai pegar, vai roubar lá é o Calígula Deixa eu tentar dar um grau aqui, só não pode cair Essa daqui é praticamente a última missão aqui em Las Venturas As próximas missões já vão estar voltando lá para Los Santos Isso considerando missões da história Mas eu vou estar aproveitando antes de voltar para lá Vou estar coletando as ferraduras Fora um monte de coisa que tem para fazer ainda Evite chamar a atenção no cassino Ou o seu disfarce vai ser descoberto Deixa eu guardar as armas aqui Beleza, estou dentro Você tem quatro minutos para fazer a equipe entrar O CJ está tranquilo, mano O CJ é um cara frio Agora tem que encontrar a porta do cartão de acesso Agora que eu vou usar o cartão Que eu tive um certo trabalho para conseguir Na verdade não foi tão difícil não Já que o CJ é um grande sedutor Não vi você aqui antes Você conhece? Sim, estou estando aqui para o Jerry Ele está morto Quem é o Jerry? Calma! O que? Eu acho que eu tenho o nome do Jerry O Jerry, mano O CJ teve que dar uma enganada no cara Deixa eu ver como que faz aqui Beleza, só passar o cartão Ah, sal do gerador Fica nesse nível aqui Agora tem que acertar o gás dentro dessa tubulação Bixi, acho que eu errei Nós não sabemos se isso vai funcionar até que chegamos lá Sim, bem, não se preocupe Agora nós temos um horário para adicionar Entenda para a porta de segurança e usarei o cartão de acertura Eu achei que tinha dado errado o gás Mas acabou dando certo Ok, bom Eu tenho hackado os protocolos de luz de emergência Eu vou derrubar as charges que você colocou na dam Aqui não vai nada Uau! Eu não pensei que isso ia funcionar Ah, eu não consigo ver o Jack Eita, agora eu vou ter que usar o O negócio de visão noturna Deixa eu selecionar aqui Vou colocar aí Agora dá para enxergar tudo verde Mas dá para enxergar Tinha até esquecido o tempo, ó Mas tem mais Um pouco mais de dois minutos É para chegar até ali Só esse tempo, né Acho que não é o tempo total, não Tá de boa Ah, é só para chegar até aqui Ah não, continua Você vai precisar de algo grande para levantar Vou pegar essa empilhadeira aqui Ah, é até abrir Até os caras conseguirem entrar Não, mas isso aqui é rapidão para fazer Vamos ver qual botão que sobe agora R para levantar o portão Beleza Vamos tentar deixar segurado Aí, deu certo Só esperar agora Vamos lá Vamos lá Agora eu tenho sete minutos Para pegar o dinheiro Agora sim temos companhia Elimino segurança Vou usar essa SMG aqui mesmo Usar a tech Para o Big Smoke, ó Já eliminando esses caras Mano, você não pode entrar na minha frente, mano Vou acertar os seis Já pegando Aproveitando para pegar as munições Os caras estão dropando Muito devagar Tem muito carinho Olha lá Não tem um monte não Os caras são burros, mano Se protege aí, maluco Se vocês morrem E falham a missão Ah, pelo menos o jogo não falou nada, né, mano Então eu só vou me preocupar comigo mesmo Pegar um coverzinho aqui Ah, mano Os caras ficam paradão Pô, ajuda eu Passa mais alguns ali Vou finalizando É bom que o CJ Pega bastante skill dessa arma Não sei se ela está no nível máximo Se eu posso Sai da minha frente, mano Apesar que eu estou ruim na shotgun Vou usar um pouco a shotgun aqui, ó Pegar um pouco de skill com ela, ó Nossa, mano O cara tomou um tiro de shotgun E aguentou ainda Ah, acho que é lá embaixo agora Ah, os caras estão indo lá embaixo Vou serguir eles agora, né Ah, é aqui, ó Ok, vamos sete as charges Ainda que você assiste a porta Ok, boss Ei, eu estou com ela Correta-se, garoto Eles sabem que algo está errado Alguém outro está no sistema E aí, qual é o problema? Alguém está tentando trazer Os generadores de emergência Voltando Ok, eu vou voltar Voltando para o sistema de emergência E fechá-los por favor Ah, vamos lá buscar o explosivo A equipe... Ué, mas como assim? A equipe precisa de minha ajuda Ou eu tenho que pegar o... Ah, não Ah, o explosivo está aqui Ah, agora sim Ué, o que eu faço agora? Não estou entendendo O tempo está passando Ah, é lá em cima, ó Olha os triangulizinhos ali Ah, já tem novos inimigos Ah, é aqui na sala do gerador É aquela sala Que eu joguei o gás Essa aqui, né Deixa eu ver se tem mais Não tem mais ninguém Se eu não me engano É essa sala aqui Que eu joguei o... Ou não Beleza Só jogar uns explosivos aqui Jogar bastante, ó Agora eu vou sair daqui Agora sim Vamos voltar lá Para a nossa equipe Continuar nosso trabalho Ae, maluco Agora é só pegar a grana Só pegar a grana E vazar daqui Mas é claro Vai vir alguém Tentar nos impedir Olha lá Vou usar a shot agora, hein Mano Pegar a skill com ela Tudo que é a shot Que eles não morrem com um tiro Só Olha lá No colete foi tudo Nossa, mano Três tiros de shot aqui na cabeça O maluco morreu Ó O cara aguenta Três tiros na cabeça Levantou de novo Olha lá O cara é uma esponja de bala Olha lá Tem mais ali, ó Toma uma headshot Você morreu Nossa, cinco tiros no cara Foi meu colete inteiro Morreu, agora morreu Ó Mais uns vindo ali, ó Vamos usar shot aqui, ó Ae, já foram todos Vou na frente Para se aparecer algum inimigo Deitar ele Tem mais um monte de inimigo Aí na frente E o tempo que eu estou falando Ó, o cara ficou viajando Na minha frente Aqui, tomou Ó, tem um monte ali dentro Ó, pouco mais de três minutos Acertei sem querer, mano Já sentou na minha frente Ó, nesse caminho aqui Já vou eliminando os malucos Ó, eles vão na frente Mano, se eu morrer Não é culpa minha, não Nossa, acertei o cara Sem querer Ah, se eu morrer É culpa minha Os caras ficam entrando na frente Acho que eu vou na frente, mano Às vezes nós só vão morrer Olha lá Nossa, os caras Olha lá Troquei já Olha lá Isso aí Fica atrás Senão você vai morrer Usar a técnica O Big Spoke, ó Nossa, o shot Que é ruim pra caramba, mano Ó, os caras tomam tiro na cabeça Não acontece nada Olha lá E, ó Os caras vai na frente Tá na minha frente, ó Olha lá Deixa eu entrar aqui Vai ter uns caras Esperando Não, vou continuar usando a shot Aqui, ó Ixi, tá acabando a missão Nossa, mano Ó, o cara tomou muito, muito dano, ó O cara tanca muito dano Olha lá Ó, levantou Olha lá O outro levantou também Agora morreu Ó, vamos lá Tem outro ali, ó Headshot Nossa, tem que arrancar a cabeça do cara Pra ele morrer de primeira Vambora Vai ter mais gente aqui Certeza Ah, agora é só fugir Vamos lá Vá pro elevador de serviço Não se esqueça Você é a distração Vamos lá, então Tomar um refri aqui Pra recarregar a vida Mais um aqui, ó Beleza, carreguei Colete já era Vou pegar uma mais forte Ó, vou de AK agora Vou pegar uma mais pesada Com os caras Até tiro de AK Os caras tanca, mano Vamos ver Bem se não tem nenhum escondidinho Ó, o cara dropou do nada Já arranquei a cabeça dele Ó, só headshot, mano Esse cara não vai brincar não, ó Ó, se não for headshot, ó Olha lá Ué, mano Esse bugou Ó, só headshot, ó Aquele eu não vou tirar nele não Eu acho que bugou Ué Bugou aquele lá Ó, os outros vão arrancar a cabeça, ó Quer ver eu chegar perto e atirar? É sacanagem o jogo Aquele lá bugou mesmo Vamos ver Tem gente aqui Ó, um colete Pra salvar a gente Vamos ver Um vazado aqui Aqui não tem nada Continuar aqui pra esquerda Tão com a saída aqui Ó lá Apareceu, ó Apareceu até uma marca vermelha lá Pra gente pegar o elevador Deixa eu tomar mais um bagulho ali Sei lá Vou vazar Ah, vamos vazar aqui logo Eu já tô com o cara Vamos pegar um bagulho aqui Ficar certinho a vida Ah, não ficou certinho Vamos sair daqui Vamos lá Suba até o telhado Ó, só headshot, mano Ó Acho que a AK não tá no nível máximo também, né Já pega um pouco de skill com a AK Nossa Vocês mandam ainda aparecendo os carinhas do GTA IV Aí, agora sim Aí, agora é a hora da fuga Vamos ver Sobe aqui Vambora Ixi, tem que derrubar esse helicóptero aí Nossa, nossa, mano Nossa Os caras tão Nossa, o cara arrancou do meu colete Olha lá Toma Já morreu Não, não morreu, mano Nossa, minha vida Nossa, mano Metade da minha vida Cara Vamos ser rápido aqui Como mostrado ali Sobe, CJ Vai, CJ Como mostrado ali Eu vou ter que Através Pular daqui de paraquedas Ó lá Deixa eu pegar o paraquedas aqui Agora eu vou ter que saltar de paraquedas lá naquele telhado Ó, onde tá o helicóptero Tem que dar um pulo aqui Ah, nossa Deu errado Droga Nossa, acho que não vai dar não, hein Nossa, não vai dar altura, ó E se eu deixar aqui, ó Não vai ter como Eu não sei se na missão falida Não lembro Ou se tem outra Ó, no telhado do Daquele outro cassino Ele dá certo Onde tá o helicóptero não vai dar Aí por pouquinho não dá, ó Dá para se agarrar ali, será? Não, acho que não Droga, não deu Ah, deu certo ainda, ó Fuja para casa, segura Ó, tem outra opção Achei que era a missão falida Ó, estão em cima do telhado Deixa eu ver Tem alguém me perseguindo Eu acho que não Ah, tem um helicóptero Dá para jogar um helicóptero, ó Ó, fiz diferente, ó Ainda bem que o jogo deixou fazer de outro jeito, hein Se eu fosse obrigado, ó Tem que descer no telhado Eu ia ter que resetar, né Eu ia ter que voltar o checkpoint naquela parte Depois eu compro isso aqui Vamos fugir Tem duas estrelas e nenhum carro, ó As ruas estão vazias, ó Por incrível que pareça Nenhum carro, ó Tem uma moto ali, ó Vou pegar ela Apareceram os carros A moto, a moto da polícia, mano Ó, morre Toma Deixa minha vida estar na metade, ó Serve a moto da polícia mesmo Vamos vazar Será que está muito longe? Eu tenho que ir para a casa segura Será que a casa segura mais próxima que eu tenho? Acho que deve ser, né Ó, três estrelas procuradas Eu não vou parar Tomar a viatura Nossa Vambora Não, acho que não é aqui Acho que é lá no aeroporto do deserto Vou pegar esse caminho aqui, ó Tentar pegar um caminho bem mais de boa Não, vou sair na rodovia para ir mais rápido Ó, só não pode deixar as viaturas me acertar Vai ir para cá, ó Ah, é lá mesmo, ó Mas eu vou pelo caminho que eu sei, ó O GPS está dando um caminho Mas eu vou por outro Aí, ó Nossa, está longe para caramba, mano Acho que de helicóptero Eu acho que ia Iria ser mais rápido Com certeza ia ser mais rápido Mas eu vou de moto Que for cortando o caminho Eu estou quase chegando Realmente ali no aeroporto do deserto Estou com três estrelas procuradas Espero que a polícia não esteja me esperando Nossa Droga Ai, não me atropela, não Minha vida está Nada na metade Eu não ia morrer Aqui se eu fosse atropelado, né Não é igual ao GTA V Ah, beleza Estamos chegando Finalizar essa missão Zero, você está escondendo? Eu não queria dizer o Berkley É só, meio que saiu Isso é tudo Você está assistindo, você idiota? Ei, CJ, calma aí Você melhor me levar embora, CJ Missão cumprida Só achei que deu muito pouco Achei não Deu muito pouco, né Cem mil só E muito pouco Pelo trabalho que deu Pode ser no mínimo um milhão Ou mais Mas beleza Pelo menos está Está feito aí Já que é um requisito Para 100% Fazer tudo Deixa eu atender o celular aqui Tá aí o Salvatore Ameaçando o CJ Mas isso aí Esse foi o Golpe do Cassino Calígula Tá feito Deixa eu pegar um colete aqui Muito obrigado A todos que assistiram Um grande abraço E até a próxima Falou Tchau 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 Tchau